É um pássaro? É um avião? O super-homem? Não, não mesmo. É George Steinmetz, fotógrafo em seu parapente. Roda a vinheta. George Steinmetz é um fotógrafo americano que trabalhou por mais de 20 anos na National Geographic, foi capa mais de 3 vezes. Ele foi muito premiado pela Academia de Ciências dos Estados Unidos, pelo seu trabalho aéreo. Na década de 90, o piloto do parapente que ajudava ele, simplesmente pediu demissão. E por pedir demissão, ele passou a pilotar o parapente. Mostrando ângulos aéreos incríveis, em que uma aeronave comum, um helicóptero ou avião, não conseguem mostrar. Ele é um fotógrafo por opção e um cientista por vocação. Junto a essas duas coisas, você tem paisagens deslumbrantes. Ele também é um excelente retratista. Ele é muito completo, ele é muito diversificado e muito diferenciado. As imagens dele falam muito para o seu olhar. Você consegue ficar percebendo. No primeiro instante, você não diz que aquilo é uma aérea. É um exercício para olhar. É um espetáculo não só estético. É uma denúncia. É uma história contada em cima daquela imagem que ele tirou do seu parapente. Nos vemos na próxima. E é um exercício.